E esse é o script que eu utilizo para fechar mais clientes de tráfego pago em reunião, aumentar minha taxa de conversão, não só levar o cliente para reunião e sair sem contrato. Se você é gestor de tráfego, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você também não é, seja bem-vindo também. Saiba que essa profissão está em alta e você pode colocar muito dinheiro no bolso desde que você saiba fechar contratos. E é o que você vai aprender em mais um vídeo aqui no canal do Hermano. Então, roda a vinheta e bora para o vídeo. Galera, eu estou aqui com o script matador que você vai utilizar e vai fechar mais contratos. Mas antes de eu continuar, eu quero pedir o seguinte. Para você deixar teu like e se inscrever no canal para esse vídeo chegar a mais gestores de tráfego para a gente conseguir impactar o maior número de pessoas e conseguir transformar o maior número de gestores de tráfego. Assim você me ajuda e eu te ajudo a chegar lá. Agora, sem enrolação, bora aqui para a tela que eu quero mostrar para vocês o script matador para você fechar mais clientes de tráfego em reunião. Eu trouxe três passos que vão ser o guia da nossa aula de hoje. O primeiro passo. Eu preciso te dizer o seguinte. Se você é gestor de tráfego, saiba que diante do cliente você é autoridade. Se ele está fazendo uma reunião com você, o empresário destinou um tempo para fazer a reunião com você. Diante dele, você é quem sabe. Você é autoridade sobre tráfego, sobre marketing digital, sobre o que você está apresentando para o cliente. Perfeito? Se ele está ali, é porque ele está esperando uma solução. E você é autoridade para oferecer essa solução. E o que eu quero dizer com o que? Diante do cliente você é autoridade. Primeiro passo. A reunião é conduzida por você. Não é o cliente que conduz a reunião. É você que conduz a reunião. Segundo passo. As aparências importam. Quer você queira ou não. Como o cliente te vê na reunião, é como ele vê o seu negócio. Se você estiver como um mulambo na reunião, possivelmente ele vai achar que o teu negócio é aquela lojinha de esquina. Não é nem de esquina, não é a lojinha no meio da quadra lá que não vende nada. Então as aparências importam. A reunião é conduzida por você. E você precisa ouvir, não só falar. Porque é ouvindo que você entende os problemas do cliente para conseguir contornar isso. E virar uma solução para ele comprar o teu produto ou o teu serviço. Essa é a premissa para você conseguir converter mais clientes de tráfego em reunião. É o script que eu sigo, tá galera? Eu levo isso sempre comigo em cada reunião de apresentação comercial. Vamos lá para o passo 2 então. Qual que é o passo 2, irmão? Você precisa entender quem está do outro lado. Como que você entende quem está do outro lado? Faça perguntas. Eu nunca vou chegar numa apresentação comercial já apresentando. Eu quero entender quem é você. Eu quero entender sobre o seu negócio. Então faça boas perguntas. Você pega e tira um print disso aqui, ó. Qual que é o teu tipo de negócio? Qual que é o seu momento atual? Qual que é o teu tempo de mercado? Processo comercial. Como que funciona hoje a aquisição de clientes para o teu negócio? Ah, é por indicação? Se ele falar que é por indicação, você pode dizer, ah, cara, teu negócio é sobrevissão do marketing de esperança. Qual que é o teu ticket médio? Você vai fazer uma série de perguntas que fazem sentido para aquele momento, que fazem sentido para você vender uma solução. Então o segundo passo do meu script é justamente fazer boas perguntas. Porque fazendo boas perguntas, eu consigo vender mais para o cliente. Eu já sei qual é o problema dele. É muito mais fácil quando eu sei o problema dele para vender uma solução. Então muitos gestores de tráfego não perguntam para o cliente. Ou melhor, perguntam, mas não fazem boas perguntas. Momento atual do seu negócio. Tá vendendo bem? Não tá vendendo bem? Tempo de mercado. Cara, quanto tempo que tu tá no mercado? Eu tô 10 anos. Cara, 10 anos só vendendo isso. Processo comercial. Cara, você ainda não tem um processo comercial. Eu quero te ajudar a ter esse processo comercial. Então você precisa fazer boas perguntas no passo 2. Então, olha só. Diante do cliente você é autoridade. Você precisa entender quem tá do outro lado fazendo boas perguntas. Fazendo boas perguntas você descobre problema. Descobrindo problema, você oferece a solução. Então eu vejo muitos gestores chegando na reunião, não conseguindo conduzir a reunião. O cliente não vê o gestor de tráfego como autoridade. Porque ele chegou com uma roupa mal vestida. Porque ele não tá se portando bem diante do cliente. Eu vejo gestores de tráfego não fazendo boas perguntas. Fazer boas perguntas é o que vai colocar dinheiro no bolso. Aprenda a fazer boas perguntas. E printa esse script aqui. Qual é o tipo de negócio, qual é o momento atual. Talvez qual é o tipo de negócio, já vai chegar na reunião sabendo. Mas qual é o momento atual? Qual é o tempo de mercado? Qual é o processo comercial? Você já investiu em marketing? Ah, já investi 2 mil por mês. Cara, se ele investiu 2 mil por mês, você consegue vender fácil um contrato de 1.500. O ponto é, você precisa saber. E se você não perguntar, você não vai saber. Certo? Qual é o terceiro passo do meu script? Após ele responder suas perguntas, eu utilizo o método PASS. Qual é o método PASS? Problema, agitação e solução. Então anota aí, problema, agitação e solução. Como que funciona o teu processo comercial? Você largou a pergunta para o empresário. Como que funciona o seu processo comercial? Eu não tenho um processo comercial. Descobri o problema. Qual que é o teu momento atual? Eu não estou vendendo bem. Mais um problema. Já investiu em marketing? Nunca. Mais um problema. Já tenho 3 problemas. Por isso que é importante você fazer perguntas, né? Porque quando você pergunta, você descobre o problema do cliente. Quando você descobre o problema, você oferece a solução? Não. Você agita esse problema. Você deixa ele mais na visão do cliente. Por exemplo, eu não tenho um processo comercial. Cara, como é que você agita o problema? Como que você não tem um processo comercial em 2022? É impossível você escalar as vendas do seu negócio se você não sabe quantas pessoas entram em contato e quantas vendas saem dessas pessoas que entram em contato. Você depender só do marketing de esperança vai fazer o teu negócio entrar no platô e perder para a concorrência. Aí o cliente vai dizer é nunca investir em marketing. Cara, como que você não investiu em marketing? Como que o mercado vai te ver como autoridade? É impossível que nessa época, após pandemia, você não está investindo em marketing. É por isso que a tua empresa não cresceu. Você agita esse problema. Você traz ele à tona. Você faz o cliente se sentir incomodado. Os clientes me dizem o seguinte, eu dependo de indicação. Como é que eu agito o problema? Cara, depender de indicação é o seguinte, você não escolhe o cliente que você vai atender. Eu mesmo passei por isso. Chegou um momento no meu negócio que eu dependia de indicação e aí chegava negócios que eu não queria atender, público que não era o ideal e eu fechava com eles para colocar dinheiro no bolso, mas era uma dor de cabeça porque eu dependia da indicação. Você agitou o problema. Aí o cliente deu vários problemas, você agitou esse problema. Aí sim, agitou esse problema, pausa tudo o que você está fazendo. Pausa tudo o que você está fazendo porque chegou a hora da solução. E qual que é a solução, irmão? Vou contar para vocês. Vou recapitular antes disso. Passo 1, diante do cliente você é a autoridade, você vai conduzir a reunião, vai entender que as aparências importam, vai entrar na reunião bem vestido. Você vai entrar na reunião já sabendo que é necessário ouvir também, não é só você falar. Beleza? Entrou na reunião já sabendo disso. Passo 2, você precisa entender quem está do outro lado. Você vai fazer boas perguntas. Vai lá, momento atual do negócio, tempo de mercado, processo comercial, já investiu, não investiu em marketing. Vai lá, ticket médio do cliente. Curioso, vai perguntar. Aí depois que você perguntou, você identificou os problemas. Aí você vai agitar esse problema. Você vai tirar 2 minutinhos, 3 minutinhos durante a reunião para agitar esse problema. Cara, é o seguinte, eu consegui identificar aqui que o teu problema é você não investir em marketing para conseguir crescer o teu negócio. Você não tem um processo comercial, depende só da indicação. Você não escolhe e tem as suas idades, os seus orçamentos. Você vai agitar esse problema e agora a gente chega no passo onde você vai trazer a solução para esse cliente. E qual que é a solução, irmão? A solução é apresentar uma proposta de alta conversão. Se você não apresenta uma proposta de alta conversão, o cliente não vai confiar na sua solução. Agora, pessoal, olha só. Se você é gestor de tráfego, quer fechar contrato de mil, dois mil, três mil reais, quer receber essa estrutura na prática, eu tenho acesso agora para você aqui embaixo na descrição do vídeo ao PEC, a proposta de alta conversão. Uma proposta comercial que eu utilizo no meu negócio, que já colocou mais do que meio milhão de reais no meu bolso, pronta para você utilizar. Modelo editável, além de três aulas, te mostrando como que eu apresento o PEC na prática, com o cliente real, trazendo toda essa parte de, diante do cliente, eu sou autoridade, a parte de aparências importam. Então você vai ter a estrutura completa para você fechar mais contratos. É só você clicar aqui embaixo nessa oportunidade única e acessar o PEC por 147 reais, certo? Aí você vai receber o modelo editável com toda essa narrativa que eu trouxe para vocês aqui. Tudo isso você vai receber dentro do PEC. Perfeito? Estamos combinados. Aqui embaixo você pode acessar a proposta de alta conversão e fechar contratos ainda essa semana. Deixa teu comentário aqui embaixo se você curtiu esse vídeo. Deixa teu comentário trazendo outras sugestões de outros vídeos aqui para o canal do Hermano do Tráfego. E tamo junto. Não deixa de me seguir lá no Instagram, arroba Hermano do Tráfego. E tamo junto. Te vejo no próximo vídeo.